Sempre vai ter os robôzinhos no cenário e você vai encontrar outras referências aqui, tipo... Ao Solid Snake da série Metal Gear, que tá escondido aqui embaixo da caixa. Você pode até não ter jogado ele, mas a referência dele no Smash Bros. Brawl é a melhor que tem. Então, se você quer saber quantas referências tem nesse jogo, vou citar aqui algumas, tá legal? Vamos lá. É, logo de cara você encontra aqui o Crash, cara. É o Astro usando a mascarenhazinha do Crash. Tem aqui o Astro jogando Bot of War, uma referência a God of War. Tem uma referência a Astro Bot, que era o segundo jogo VR que ele ganhou. Tem uma referência às partículas do Kinect. Infelizmente, as pessoas ignoraram que esse jogo existe, sabe? Ele foi tipo um novo Crash pra Sony. Aqui tem uma referência a Devil May Cry, no jogo do Dante, onde ele é meio demônio e sai destruindo outros demônios. Tem uma referência à nave de Razor Gun e corridas do Weep Out, que é mais ou menos um jogo estilo F-Zero. Tem uma referência sutil aqui a Little Big Planet, que por sinal é um jogo que é a la a estilo Mario, sabe? Pro Play 3. Tem uma referência sutil, cara. A Homem-Aranha aparecendo aqui. Tem aqui um Astro correndo no loop e eu achei que era na verdade Sonic. Não, mas era na verdade... Vip Ribbon. Também tem uma referência sutil a Rashid Clank. Por sinal, ele era tipo um novo substituto pro Crash no Play 2. Até referências a Silent Hill aparece aqui. Tem uma referência aqui ao jogo Ico. Na verdade, até em disco aparece aqui no jogo. O jogo Teraway acabou aparecendo aqui. Até mesmo uma versão zoada no PS Vita. Até o Medieval também tá aqui dentro desse jogo, que é tipo um zeldinha de esqueleto da Sony. Ape Escape, um jogo de ficar pegando macacos perdidos no mundo. É um macaco! Macaco! Tem referência a Monster Hunter também, aqui aparecendo com quatro astros jogando o PS Vita. Referência a PAP The Rapper, que é um jogo de música lá do Playstation 1. Uma referência sutil a Sly Cooper. Até Resident Evil acabou aparecendo aqui, cara. E o Charted também, virou Bot Charted. Sério, caraca, que da hora. Até o Snake acabou aparecendo aqui. E o God of War, pra variar. Cara, tem muito easter egg. E isso é muito da hora. Eu entendi. Cara...